Ei, ei, ei Tsunami Fibundre o motor, empurra, empurra Tô gostando desse negócio, vai devagarinho, vai devagarinho Parecendo o doutor, parecendo devagarinho, parecendo devagarinho Esse é o melhor seguida da Bahia, viu? Aqui em Mossoró hoje é tudo diferente E vai mamãe, vai mamãe, vai mamãe E vai mamãe, bloco macaco prego miserável E vai mamãe, vai mamãe, vai mamãe Big Joe Eita, miserável Só tá começando, só tá começando Só tá começando e a galera tá rochando Bora, bora, valendo Big, bora, valendo Big E, 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 som, e, e, ca, ca